Olha, gente, quando me disseram o ano passado que nós iríamos sentir saudade em 2016, de 2015, eu achei que o pessoal estava exagerando. Eu falo em termos de economia, emprego, enfim, Brasil, pois está pintando um ano pior, está pintando um ano pior, desemprego grande, situação econômica não se resolve, os empresários não voltaram a investir no país, e se não bastasse, hoje eu tomei conhecimento que muita gente não está conseguindo pagar a conta d'água, e as empresas que trabalham no segmento de energia, na distribuição de energia, não estão conseguindo cobrar e bloquear quem não está conseguindo pagar. É muito grande o número de inadimplentes em termos de conta de luz, o pessoal não está conseguindo pagar a conta da luz, e isso é preocupante, gente, e luz, água, alimentação e moradia é fundamental no dia a dia, e a situação está bem complicada.